Hoje eu vou falar para vocês a respeito da conversa que eu tive com a polícia de Porto Ferreira. Eu estive dia 24 pela manhã na delegacia de Porto Ferreira, dia em que se comemorava, infelizmente, uma data muito triste, que seriam os seis meses de desaparecimento ou morte da Lucinene. E eu fui para Porto Ferreira por um motivo. Quando eu, naquela entrevista, entrevista não, naquela conversa que eu tive com o Vanderlei por telefone, que já foi publicado o vídeo para vocês, ele ficou muito indignado quando eu falei assassinato. Ele ficou muito indignado. E ele me perguntou, quem falou em assassinato? Por que você está falando assassinato? E foi onde eu não tinha uma comprovação da investigação policial. Então, você é tantas reportagens e tantas coisas abordadas que eu liguei dia 23 para Porto Ferreira. Falei com duas pessoas da delegacia que não tinham autorização para me passar se existia uma investigação de desaparecimento ou homicídio ou assassinato, como vocês queiram. Então, eu fui para Porto Ferreira, dia 24 pela manhã, conversar com o delegado, Dr. Eduardo. Dr. Eduardo estava muito ocupado na delegacia, que tinha flagrante e tudo mais. Conversei com o investigador e falei para ele, falei, olha, eu vim de São Carlos porque eu quero uma informação do delegado e não me passaram essa informação pelo telefone. Você poderia me passar? Ele me disse, o que a senhora gostaria de saber? Falei que eu sou jornalista da Rádio Butterfly. Eu falei, eu quero saber como está sendo dirigida a investigação da Lucilene. A polícia está investigando um desaparecimento ou um homicídio ou um homicídio ou assassinato. Ele falou, em um minutinho que eu vou falar com o doutor Eduardo. Eu vi o doutor Eduardo, o cumprimentei, mas não conversei com ele. O investigador entrou na delegacia, depois de alguns minutos voltou e me disse. Eu conversei com o doutor Eduardo e a investigação do caso Lucilene é uma investigação de desaparecimento. Não está sendo investigado crime de homicídio, não está sendo investigado assassinato ainda. Então, eu não sei, não sou advogada, não sei a fundo, os meios de investigação, quando se muda de uma coisa para outra, não sei, não entendo. Mas, a investigação do caso Lucilene não é de crime, de homicídio ou assassinato, como queiram, mas sim de desaparecimento. Então, está aí para vocês. Segue aí as investigações, né? E a família não vai deixar que o caso pare, nem que seja esquecido. E nós estamos torcendo para que a polícia de Porto Ferreira resolva o mais rápido possível. Então, duas confirmações para vocês. De novo, né? Todo mundo já sabe, mas vamos a ela. O corpo encontrado não é da Lucilene e a Lucilene é investigada como desaparecida. Muito obrigada a vocês. Se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações. E aí Tchau.